Música É muito tranquilo, né? Ai, ela aqui! Toca aqui, Camila! Conta pra mim, como é que surgiu essa ideia? Mas como é que foi? Já tinha vontade? Faz tempo? Eu tenho muita, muita vontade, aí um amigo meu me chamou pra vir e eu não pensei duas vezes. Só precisava do empurrãozinho? Só do empurrãozinho pra poder vir. Deixa que eu dou empurrãozinho lá em cima. Beleza? Beleza. Tá amarradona, tá chique. Entendeu o treinamento? Entendi. Vamos lá. Eu sou o Renato, vou levar a Camila. Bora! Vamos lá? Vamos lá. Eu sou o Renato. A cabine, a cabine. A cabine segura. A cabine. A cabine. Vamos focerem. E aí, beleza? Vai desculpa! E aí, Camila, vamos decorar? Agora decorar! Camila, agora só volta de paraquedas. E aí, como é que está passando? Não, não estou na rua, bem, literalmente. Bonito visual, né? O que já está ficando bom? Mais, mais, muito feliz. Lá só, chegou na verdade. Vamos subir barra aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Puxa para a esquerda. Sem medo. Só a esquerda. O outro você ergue. Virou, Camila? Ergue o braço. Ergue. Pegue. Isso. Agora puxa direita. Canto lá Camila. Olha como vai chegar. Não é legal? É legal. É legal. É legal. É legal. Bom demais? Demais, 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 demais. Recomenda? Recomendo. Valeu, Camila. Parabéns. Se bem-vindo a São Paulo para o arquidismo. Obrigada. Show, garota. Tchau. 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 Tchau.